O jeito mais estranho que esse de começar vídeo não tem, né? Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Joa Evelyn e hoje estamos aqui pra finalizar a nossa semana das paletas. Como vocês já podem ver, ó, a gente vai fazer hoje uma maquiagem mais alongadinha. E vocês viram aí também, né, que vamos usar as paletinhas I Have a Big Dream da SP Colors. Eu tenho as duas versões. Essa daqui é a versão A, só que eu deixei ela cair, gente, e eu fiquei tão triste. Essa cor aqui, se espate, foi inteirinha no chão, aí eu recompactei, né? Dei umas apertadinhas e ela ficou. Essa daqui do meio também, ó, dá até pra ver que tá meio amassada assim, né? E aqui quebrou real, mas eu nunca usei, tá? Nunca fiz nenhuma maquiagem. E essa daqui é a versão B, que eu acho que eu comprei. E aí, essa daqui tem essa sombra brilhosa aqui, que é muito, muito bonita. É a versão A. Ó, gente, tem um brilho, assim, muito lindo mesmo. Na versão B, a gente tem essa sombra aqui, que é diferente, ó. Tem um glitter aqui prensado, tá vendo? Vou aproveitar que eu já tô passando o dedo, né? Já vou mostrar pra vocês. E aí, aqui tem duas cores cintilantes. Coloquei no zoom pra vocês verem de pertinho, tá? Os brilhos das cores que eu peguei agora. Vou fazer uma maquiagem mais alongada hoje. E eu acho que eu vou conseguir utilizar as duas paletas. Então, bora pro vídeo. Já deixa o like aí, que ele é muito importante. Se inscreve aqui pra continuar comigo, porque hoje acaba a nossa semana das paletas, mas a gente vai ter muitos outros conteúdos aqui no canal. Inclusive, já comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você gosta de assistir e que eu não costumo fazer. Tipo, maquiagem com produtos esquecidos, maquiagem só com produtos de blogueira, maquiagens, não sei, que eu gosto muito, maquiagens que eu... não sei. Comenta aí, focado nesse nicho de maquiagem, que aí eu vou trazendo também os conteúdos. Eu já pedi pro pessoal do Instagram colocar, mas agora eu tô pedindo pra vocês também, porque daí, quanto mais ideias, melhor, né? Vamos pro vídeo. Com o pincel BT11 da Macrylan, eu vou pegar esse tom aqui, ó, de marrom da paletinha A. Eu vou dar batidinhas aqui pra tirar os vínculos. E hoje a gente vai fazer uma espécie de cut crease, tá? Colocar primeiro esse tom de marrom aqui assim, ó, pra ficar bem marcadinho, tá vendo? E aí agora eu vou marcar aqui a parte do cut. Esse daqui é o pincel BT11, ele é muito, muito bom. E aí, gente, aqui eu vou descer e vou encontrar esse finalzinho, tá? Ó, eu desço e encontro aqui o finalzinho do risquinho que eu comecei fazendo. Se eu vou conseguir fazer igual no outro olho... Não sabemos, né? Realmente é um problema que enfrentamos no nosso dia a dia, no rolê da maquiagem. Realmente! Marquei aqui todo o rolê. Agora eu vou pra paleta B e vou pegar o marrom escuro. Que na verdade não é tão escuro, né? É só escuro comparado com as outras cores. E aí com essa cor, gente, eu vou só passar assim, ó, por cima da cor que eu já tinha aplicado antes. Pra talvez intensificar ainda mais esse marrom, tá? Limpei meu pincel. Ainda na paleta B eu vou pegar esse laranja. E aí esse laranja eu vou esfumar a borda do marrom. Então eu vou pegando aos pouquinhos. E ó, vocês podem ver aí, ó, que vai esfumando muito facilmente. Gente, ali no fundo tem uma baguncinha porque a minha sala tá em reforma. Meu marido, inclusive, tá lá pintando. Então se vocês ouvirem também um barulho de fundo, foi mal, tá? Aí eu vou voltar no marrom da paleta B mesmo. Só por causa do degradê dos tons. Pincel de pó e pó. Esse daqui é o pó Fills da Ruby Rose na cor MC50. E aí o pó eu vou depositar só nos lugares que a sombra não foi. E aí eu já dou acabamento nessa bordinha mais alaranjada. Volto no laranja da paleta B. Só pra gente não perder essa cor, eu deposito agora assim, ó, bem de leve. Vou fazer o meu cut. E já venham pra gente continuar. Gente, pedi pro meu marido parar de pintar a sala porque tava fazendo muito barulho. Então vou fazer aqui. Depois ele continua lá pintando agora. Então ele vai dar uma descansada. Se ainda assim tiver um barulho de fundo, aí o meu vizinho não tem muito o que fazer. Foi mal, tá? Fiz o meu cut com a sombra multi da Playboy, da coleção Revoada, tá? Essa daqui é a cor A. E aí que eu fiz o cut e deixei assim mais puxadinho aqui no canto de fora. Acho que vocês conseguem, né, observar isso. Eu vou utilizar o pincel B907 e vou pegar esse clarinho aqui que é como se fosse o meu pó compacto. Essa é a paleta B. E aí eu vou começar a selar e assim vamos indo. Eu quero ele, de fato, assim, bem clarinho aqui nessa parte de dentro. Eu vou até pegar com o dedo justamente pra fazer mais rápido. Vou pegar esse brilho aqui, ó, da paleta A, que eu falei pra vocês que é um brilho muito, muito bonito. Dou umas apertadinhas pro brilho ficar bem forte. Olha que lindo, gente. Na paleta A eu vou pegar de novo aquela primeira cor que a gente pegou e vou trazer aqui, ó, como se fosse um delineado. Então eu só vou fazer pra lá e pra cá mesmo, porque como é um delineado com sombra, ele não precisa ser perfeito. Vai ser isso aqui por hora, ó, quando eu removo a fita ele fica bem desenhadinho. Ó, vocês podem ver que cai o brilho, sombra na pele, então é interessante deixar a pele pra fazer depois. Eu vou fazer a mesma coisa agora do outro lado e já venho pra gente fazer a pele. Bom, gente, coloquei umas pedrarias na maquiagem, tentei ao máximo deixar os dois lados bem parecidos. É um super desafio pra mim, gente, eu tenho muita dificuldade nisso. E aí eu acho que já chegou assim num tanto bem legal que tá parecidinho, então vou deixar assim, que sabe, medo de continuar tentando deixar muito, muito igual e ferrar tudo que você fez, então. Prefiro deixar do jeito que tá. Já dei uma limpadinha na pele, só que esse brilho que eu apliquei aqui no início, ele é muito brilhoso. Então, tipo assim, grudou na pele. Vou seguir assim mesmo. Vou começar a pele utilizando o Serum de Luz Azul da Mislari. Esse é o Anti Luz Azul e ele tem textura em gel, acho muito legal. De hidratante eu vou usar o BT Hidra Primer da Bruna Tavares. Vou utilizar a base da Vult, essa é a base HD na cor B20. Quem é da época que eu só usava essa base? Uma queridíssima minha. Eu vou utilizar o pó da Ana Ju, o meu é na cor Real. Vou utilizar o contorno desse triozinho da Evina. Vou usar essa corzinha aqui, né, porque esse é um pó, esse é um iluminador, então o de contorno só pode ser essa cor mesmo. Varrir o pó solto com o pó Fills Mood, que eu já tava usando, né, na parte dos olhos. E eu vou continuar nessa vibes laranjinha. Gente, eu tô toda laranjinha aqui, ó, usei laranja. Tudo laranja, cabo laranja, blush laranja, tudo bom. Esse é o Beta Shimmer Blush na cor Madagascar. Não sou muito não, viu, gente, do laranja. Olha que lindo! Será que dá pra vocês verem o brilho? Não sou muito não, mas... Nossa, que blush bonito! De bruma eu vou utilizar da Palais Beauty. Essa daqui é a Bruma Matte. Tô sem meu leque aqui, galera. Vou utilizar o iluminador Stardust da Playboy. O meu é na cor A. Eu pego aqui, ó, na tampinha. Ele é super fininho. Olha, gente, mas é a coisa mais linda. Eu amo. Vou utilizar o lápis marrom da Miss Lari. Esse aqui é da linha Tote Me. Na linha d'água. E já vou borrar por fora também. Com o pincel P11 da Macrylan, eu vou pegar o laranja. Vou dar batidinhas aqui, ó, na borda do marrom escuro, né, do lápis. Limpei o pincel. E agora, na paleta A, eu vou pegar essa cor clarinha aqui, ó. Tem muito no pincel. E aí, essa cor clarinha, eu vou aplicar aqui na borda do laranja, ó. Máscara de cílios e já venho pra vocês conferirem o final. Esse é o resultado final da nossa maquiagem. Eu gostei demais, gente. Fiz um cabelo preso, botei pedraria na maquilagem. Uh, tô muito gata. Pleníssima de make neutra. Porém, com aquele toque de weavening, vocês sabem que make neutra é uma coisa, né? São os tons da maquiagem, que são os tons amarronzados, um toquinho de laranja, isso é neutro. Agora, maquiagem básica, realmente acho difícil eu trazer pra vocês, porque, nossa, gente, não tem nada a ver comigo. Eu amei essa maquiagem. Eu usaria pra qualquer lugar. Gente, que lindo que ficou esses brilhinhos colados na maquiagem. Eu gostei muito. E esses brilhinhos, não sei se vocês vão perguntar, mas eu mostrei pra vocês, deixei até link lá nos stories do Instagram, quando chegou. Eu já falei pra vocês que vocês perdem e não me segui, né? Porque são várias dicas muito legais e esses brilhinhos aqui foram por volta de 10 reais. Foram muito baratos. Eu amei muito, gente. Eles brilham demais. Sério. Acho que é a coisa mais linda. Eu vou colocar zoom pra vocês verem. Ai, gente, eu tô apaixonada por essa make. Tô apaixonada nessa maquiagem, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Ai, amei muito. Olha a pele mais de perto. Esse iluminador faz tempo que eu não uso. E ele é muito perfeito. Olha. O que eu tenho pra falar pra vocês? As paletinhas são muito boas, são muito perfeitas. E eu fiquei feliz de poder, numa única maquiagem, usar as duas. Porque a gente pôde ver o quanto as duas são muito boas. Eu vou passar o dedo agora em algumas sombras que a gente não usou. Essa é a paleta A. Vou passar o dedo aqui em algumas cores pra gente conhecer. Coloquei zoom pra vocês verem que até essa daqui, ó, que parece que não veio nenhuma cor, veio sim. Olha o brilho, que lindo. Bem pigmentada. E agora da paleta B, eu vou passar o dedo também em algumas cores que a gente não usou. Esse aqui, né? O glitter eu já mostrei pra vocês no começo do vídeo. Olha isso, gente. Olha a pigmentação. Chocada. E os brilhosos são bem bonitos, tá vendo? Elas têm um preço muito bom. Elas custam em média 15 reais lá na região da 25 de março. Eu gosto mais das opacas dessa paletinha aqui, que é a paletinha B. Por causa do laranja, o avermelhadinho, o marrom. Tem um clarinho. Então eu gosto mais das opacas da paleta B, mas o brilho da paleta A é muito lindo. Vocês viram aqui, né? Ó. Coloquei mais uma vez o zoom. Olha que lindo, gente, esse brilho que eu coloquei aí no início. Nossa, eu amei essa maquiagem. Eu colei as pedrinhas da maquiagem com cola de cílios, tá? Eu não fiz delineado, tá, gente? Eu só colei o cílio por x mesmo. E é isso. Estou me achando tudo bom. Se você gostou da nossa semana das paletas, deixa o like. Se você gostou também dessa maquiagem do vídeo de hoje, comentem aí que eu quero muito saber. E se você ainda não assistiu os outros vídeos, vai lá dar uma conferida que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se inscreve aqui pra continuar comigo porque a gente vai continuar com vários conteúdos muito legais. Não esquece de deixar aqui embaixo sua sugestão de vídeo porque eu tô de olho e aí eu vou fazendo os conteúdos conforme os vídeos que vocês querem. E na tela tem outras opções de vídeos e eu também te espero por lá. Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.